As causas que trazem para ti o sustento em abundância Ter conhecimento dessa matéria e praticar conforme isso Se quiseres ter sustento em abundância e muita riqueza, então deves ter em atenção os seguintes aspectos A confiança em Allah, o exaltado Procurar na terra e adquirir os meios Ter medo de Allah e abandonar as proibições, manter os laços familiares, destar na caridade, a suplica e agradecer Allah pelos seus favores